Muito boa noite senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Bedrock Time E hoje nós vamos, cara, hoje a lista tá sensacional Hoje é dia das bruxas, é, eu não sei quanto que foi, quanto que foi dia das bruxas, gente? Sim, quando é seu aniversário, só pra gente saber o que ele tá querendo ser Não, tem que ser o dia de todas as bruxas, não a mais importante delas Ah, entendi, é uma, nossa Porca, porca E hoje nós vamos ver as cinco mortes mais bizarras, mais estranhas do Minecraft E é claro, estamos aqui com eles, aquela que tá batendo o martelo Martela, martela, martela Você é lisa? Boa noite, tudo bem com você? Oi gente, boa noite Você tá vestida de quê? De sorvete, de palito? Como é que é estranho? Eu sou um picolé Por quê? Você é fria? E doce, ao mesmo tempo Aham, aham, tá mais pra um, por um, por um, por um frizz, aquelas frutas venenosas que você come Aí você morre, sabe? Boa noite, Kennedy Ué, Kennedy, você hoje vem acompanhado, né, com o seu amigo, né É, boa noite, hoje eu vim aqui com um cliente da C, né, que ela é veterinária, cuida de porcos Aí eu fui lá, roubei lá do consultório dela e trouxe pra cá Entendi, e esse porco aí, ele tá com o quê? Ele tá com o problema de campus Ai, ai, ô, ô, KB, faz um favor pra gente Se apresenta, meu querido, com essa cara linda sua aí Eu tô travando o que o outro falou, eu não consigo Infelizmente, pelo teor da fala que a gente teve que cortar do vídeo E aí, você nunca vai ficar sabendo Nossa, que coisa horrível É melhor pro pessoal não saber o que que era E é claro, elas, as dançarinas do Faustão, a Jusete e a Coisete Junto com a galinha que vai morrer no vídeo de hoje Tick Little Tick Little, né Ah, é, o Tick Little, só que voador ao contrário E agora sim, todos estão nos nossos devidos lugares Assim, nem tanto, né, tem um burro voando ali no fundo O Kennedy tá junto com o amigo dele ali, a espécie dele O KB tá no trono hoje E eu tenho uma pergunta pra você Se o burro ao contrário, ele fica inteligente? Com certeza Então, então vamos lá, vamos ver o primeiro TikTok de hoje E é o seguinte, eu não vi os TikToks, então é aquele negócio, né Vocês já sabem, se o TikTok for bom, mérito pro KB passar ali Se for ruim, logicamente, mérito do Kennedy, né Ó, tem um creeper ali, creeper é morte, tá certo, hein E aí? Nooooooo Não, mas aqui, esse aí, por que que ele fez isso? Ele é meio burro, né Nossa, ele abriu de novo a porta O que que tá acontecendo? Ah, ele tava comendo, ele abriu a porta sem querer porque ele foi comer Eu acho que é, eu desespero daí depois Acho que ele tá tentando comer e não consegue, aí a porta fica abrindo Nossa senhora, peraí, vamos ver Olha lá, ele vai comer Aí só que ele abre a porta Nooooooo Ele tá levando a maçã pra boca É isso aí É verdade Ele tá clicando pra comer, mas ele tá mirando na porta, aí abre a porta Comeu até morrer Esse aí, nossa senhora Comeu até morrer Esse aí é noob, hein Esse aí é noob Esse aí é eu jogando, ó No começo é fazer uns negócios assim O legal é o villager no cantinho, dormindo tranquilamente É o famoso toma distraído, né Se eu explodir Esse vai acordar no pesadelo Essa é uma situação explosiva É, bem explosiva O cabelo, não sei que lado Quem tá olhando com essa skin dele Eu tô ficando confuso É bom, ó, tô de zóio, ó Tô de zóio Se não, tá com o olho fechado aí Tô nada É um lado feliz e um lado triste Uhum, entendi Eu não acho confiável Uma pessoa, duas caras Claramente visível aqui É, esse TikTok aí Até que não foi a morte tão bizarra, não Tão estranha, não A morte é de início de jogo, né Quando você não sabe muito bem como é que joga ali, né É, com certeza Não é só no começo do jogo que você faz uma coisa dessas Kennedy, você tá começando o jogo todo dia? A cada dia é um novo mundo Porque ele não consegue Não explodir os mundos dele Você sabe por que que eu não tenho a versão hardcore Na Bedrock, né? Por quê? Porque o Mojão não ia aguentar ficar criando tanto mapa pro Kennedy Ó, então beleza Vamos pro segundo TikTok Mas antes disso eu vou te fazer um convite, hein Pra você que é novo ou nova aqui no canal Se inscreva-se Porque, cara, a gente produz vídeo todo dia às 11 horas E tá muito, muito, muito legal Tem vídeo de tutorial, de headstone, de construção, de TikTok De lista, de aventura Tem muito conteúdo, muito conteúdo de segunda a segunda Mas só focado em Minecraft Bedrock, ok? Agora sim, vamos pro segundo TikTok Não é um conteúdo muito, muito legal, né? É o que tem pra hoje Nossa, gente, assim, vocês me deixam triste Eu não vou gravar mais não Tchau pra vocês Soltou Olha só Tá correndo ali com as espadas Ih PPP Nossa senhora Tem três caras atrás dele E agora? E agora? Ué, no boquinha inteiro Nossa Ué Ué, ele tá colocando o Nether Hacking no chão Isso é Hacking Um coração Isso é Hacking Nether Hacking é Hacking Ó Continue a nadar A técnica Da Dory Ué, gente Esse cara de barco ali atrás Esse cara de barco ali O que que ele fez pra três caras querem matar ele? Não Pode ser um desafio, os caras Nossa senhora Não E olha só, ele continua fugindo, cara Ele é bom, véi Ele é, ele é bom Eu já teria morrido Eu não estou morto Eu não estou morto Eu não estou morto Eu não estou morto Não, isso seria peito Olha, e o cara não morreu A peia morrer naquela lava Como assim? Ele não morreu? Esse vídeo aqui ele não morre? Não? Não Ah, isso é uma quebra Aí eu ficava esperando o plot twist desse trem aqui E ele conseguiu fugir É porque É porque quem vai morrer é você Nós vamos reproduzir isso aí Não, a gente vai reproduzir isso aqui agora? Com certeza Ai meu Deus Ai meu Deus Nossa senhora Ai Eu não vou conseguir chegar nem lá embaixo Eu vou morrer Ai, eu vou morrer Nossa Nossa, cai na água Cai na água Não, peraí Peraí, peraí Peraí Vocês viram essa flechada que eu dei? Pega o replay Pega o replay Fantastic Não, salva Double kill Eu vou morrer Eu caí na Caí errado Eu caí errado Sai Sai ali Ai meu Deus O Kennedy aqui na vida do meu lado Sai Sai Nossa senhora Eu tô tomando dano já Eu tô tomando dano Sai Kennedy Sai Kennedy O KB tá vindo O KB tá vindo Ai meu Deus Será que eu vou conseguir Nossa, ele desviou Ele é uma tranqüência pessoa Ai, ai Peguei a lava Tem o KB tá vindo ali do lado Meu Deus Meu Deus Peraí que eu sou o Tarzan Tarzan da ceniza Morreu Ficou patrão Sai Sai Ai meu Deus Sai Sai Tô tomando dano Tô tomando dano Tô tomando dano Fala coordenada Fala coordenada 2380 Menos 37 Pô, ele tá roubando Não, eu tinha Eu tinha Eu tinha Eu tinha Eu tinha direito Eu tinha direito Eu tinha direito Aqui ó Aqui ó Isso é técnica Não Essa é lista De novo, de novo De novo Olha lá Duas flechadas Maravilhosa Ai meu Deus Ai eu vou morrer Eu vou morrer Eu não acredito Aldeões Me salve Aldeões Tem uns bandidos Atrás de mim Olha Olha o KB virando Sua bandida Usando o Zig zag Zig Ai meu Deus Peraí 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 Vai 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 Fogo nele Nossa Tá abrindo Tá muito preto Não Tá muito preto Eu vou morrer Eu vou morrer Por favor Me deixa em paz Por favor Eu não fiz nada Pra ninguém Nossa A flecha passou De parte de mim Tá acabando Tá acabando A lava A lava A lava É minha salvação Pera Nossa Sai 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 Olha Eles estão chegando perto Eles estão chegando perto Ok Nossa Agora eu fui Nossa Desviei Nossa Eu consegui Eu tô Encontrando O Taz Não Não Deu certo Minha tática Toma Nossa Eu vou morrer Eu vou morrer Eu não tô conseguindo Eu não tô conseguindo mais Nossa Nossa Passou as flechas Atrás de mim Ai meu Deus A gente tá chegando perto Nossa Eu não vou conseguir matar vocês Eu não acredito Ai Muita flechada na bunda Assim Assim fez o Tik Tok Sem querer Morri de queda Eu não tenho nada A declarar Depois desse Tik Tok Isso aí foi uma trap Foi um complô Contra a minha pessoa E é isso Eu não tenho nada A declarar sobre isso Não Você tá esperto Te pego na saída Vamos então Para o próximo Tik Tok Aqui E esse Tik Tok É do brasileiro Olha só O brasileiro Chegando pesado Como se não tivesse Outros brasileiros Dos Tik Toks Antes Mas é porque Ouviu o nome dele Eu lembrei disso Enfim Vamos assistir o Tik Tok dele Soltou Olha Tá aumentando o som Caiu lá embaixo Tá achando Tá achando que é O espertão Olha lá Nossa Nossa Bem feito Bem feito Nossa Bem feito Nossa Esse aí morreu Da forma mais burra possível Esse aí Ele conseguiu Ele conseguiu Olha lá E não tem como Nossa Cabeça quente Pelo amor de Deus Nossa Perdeu todos os itens Tudo zitinho de diamante Foi tudo pra vala Bem feito Não tinha Nederite Aí Fez a carinha De feliz Como Aí agora Isso daí É um Típico Mark Campos Ele vem Vem fazer Pilantragem com você E o karma Cobra muito rápido Ele Alguém por favor Dá uma pomada De assadura Pra ele Eu lembro Eu lembro Um caso meu Quando eu fui Na praia Vocês querem Saber Eu era Um menino Pequeno Assim Tinha mais ou menos A idade do Kennedy Tipo uns 11 Anos Aí eu fui Pra Bahia Sabe E eu gostava Muito de praia De fazer castelo De areia Aí a minha mãe Ela foi procurar Uma casa Que a casa Que a gente tinha Alugada Era muito ruim E me deixou Com a minha avó Na praia Aí a minha avó Colocou um Boné Em cima de mim E eu fiquei No sol Da Bahia O dia inteiro Sem protetor solar Aí depois Que eu vi esse vídeo Eu me lembrei Exatamente desse Momento Porque eu tinha Tanta bolha De sol na pele Mas tanta bolha De sol na pele Que Eu não conseguia Nem deitar na cama É Foi um momento triste Da minha vida Gente Não é uma história Engraçada É triste Você virou um porco Apururuca Exatamente Exatamente É só isso A história mesmo Desculpa Próximo Próximo tiktok Olha lá De novo né De novo De novo Tá brincando É a hora Pra inventar os porquinhos Né véi Nossa Eu sou a galera Nossa Por que que ele tá Tentando fugir Ele é burro Nossa Ele é muito ruim É noob Nossa Por que que ele não fez isso antes Colocando areia no portal Pros bichos não baterem nele As vezes falta O tiktok Entra em conflito O tiktok né O tiktok Entra em conflito Pra pegar um tiktok Que os amigos dele vazaram E ele ficou sozinho Isso ai que é amigo de verdade É É aquele famoso ditado né Nada está Tudo perdido Se você corre mais Com seu amigo Exatamente É tipo quando você Começa a briga E você vai embora E deixa seus amigos lá Brigando Produção Time lapse Olha 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 quem veio Seu irmão Próximo E play Vamos ver ó Um vagabundo Um forever player Comeu Ué Os oxi Ué Os deuses o levaram Ué Que viagem é essa Meu irmão Que que é isso Agora jogou pro outro Tadinho Tadinho Pequenininho Ela explodiu Ela explodiu Ela explodiu Lá dentro Tocando Lá dentro Essa porra Muito bom Esse tiktok É o melhor O melhor Nessa cara Que ele faz Ele olha Nossa que legal Ele está voando Ai explode Ele olha Com tem 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 Aí ele olha Pro outro Aí o outro fala Agora é minha vez Não Por favor não Ele olha F*** Aí ele joga Pequenininho Toma É tipo Batata quente Na escola O carme instantâneo Ele fala Vamos esconder Esconde E a criança come Inocente né Fala o outro É o de perto também E a carinha dele Realmente esse aí Esse aí foi o tiktok Mais explosivo E eu acho que A melhor morte A morte mais Engraçada Pelo menos de hoje O tio Pelo menos Tem um novo vídeo né Por que Volta aí velho Opa É verdade Vai embora assim Sem se despedir Ah eu não Eu cansei de Hoje o Kennedy Não fez nenhuma Piada boa Aí eu falei Ah não Não quero mais Caraca Hoje eu tô mal Fazendo um monte De piada E zoando a Celisa Cabê Você não precisa Que você já é todo Zoadão Não Só tem um jeito De você salvar Esse vídeo Fazendo uma piada Boa Eu tenho uma piada Maravilhosa Aqui Cabê Cabê Você foi excluído Kennedy Você foi excluído Você foi excluído Foi a pior piada Do planeta Foi a pior piada Do planeta Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo De TikTok Bom Eu sei que os TikToks Não foram bons E é por isso A culpa é do Kennedy Tá Mas é o seguinte É É sempre bom Deixar aquele Dislike Né Lá no canal do Kennedy Não no meu aqui E também Você pode mandar mensagem Diretamente para ele No Twitter dele Que vai estar aqui Na descrição Arroba Larissa Manuela Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Um grande abraço Até o próximo E Fui Gente O que é isso Esses bichinhos aqui Who let the dogs out Who let the dogs out Um 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 Olha lá Tem uma abelha montando na ovelha Oi Ela não saiu